E fala galera, sou a Vicky Fagou Thiago e hoje pessoal a gente vai conferir o novo jogo aqui pra Android chamado Free City, tá bom pessoal? Novo jogo de mundo aberto, roleplay aí, bem bacana, né? Que está em beta, tá pessoal? E a gente vai conferir essa versão do game, mas antes de mais nada, deixa o like pra fortalecer, compartilha o vídeo e também se inscreve no canal pra você ficar por dentro de tudo que rola no mundo mobile, fechou pessoal? Pessoal, lembrando que o game está na descrição, está pesando 1,2 gigas e sim, requer conexão com internet porque o jogo é totalmente multiplayer, fechou? Então vamos começar aqui, bom galera, aqui a gente tem a seleção de personagem bem bacana, né? A princípio aqui o gráfico do jogo está sensa, né pessoal? Está bem top mesmo, né? E a gente tem alguns personagens aqui, tá? Tem esse daqui, tem esse outro, parece mais estilo gangster, né galera? Os personagens, né? Vamos pegar essa munhazinha aqui que está bem top, bem bonita, né mano? E vamos dar ok, beleza? Lembrando galera, ah, não está disponível nessa versão, tá? Infelizmente, os que estão disponíveis é somente esses aqui. Caraca, mano, é mais top, não está disponível. Beleza, então vamos pegar outro aqui. Vamos pegar esse daqui, também está bem bacana, né cara? Partiu o próximo, né? Aqui tem a parte de customização, né galera? Tem alguns pré-definidos já, né? Alguns rostos já pré-definidos, está vendo? Bem top. Eu vou manter esse padrão mesmo que eu achei interessante, tá? Porém tem como você aumentar o músculo do jogador, né? Tamanho da cabeça, cor de pele, cabelo, tá? Ó, que bacana, mano. Dá para você mexer no que quiser, né pessoal? Eu vou manter o aspecto padrão mesmo do sistema, né? Porém tem como mexer, ó, em cada detalhe do personagem, desde o rosto até na parte do corpo também, né? Então vamos dar próximo, pessoal. É, e bora lá começar no game, cara. Abertura inicial, né cara? Tem como pular? Tem, galera? Eu vou pular. Porque eu quero ver a questão de gameplay, tá? É, saiu uma versão desse game alguns meses atrás, né? Porém agora é outra versão, totalmente remodelado, né? E ainda é a versão beta, claro. Porém está totalmente diferente da versão anterior. Bom, começamos aqui e, cara, a princípio lembra muito GTA essa parte de início aqui, né? Que é, é, assalto a banco, né pessoal? Ó, ó o gráfico disso aqui, cara. Isso que a gente nem mexeu, né? Deixa eu clicar em configurações aqui, ó, gráfico, alto, tem super alto e extremo, tá? É, o jogo, ele recomendou pra gente o balanceado, né? Vamos jogar assim porque tá muito bacana, cara. Tá fluindo de boa, tá? Então, o que tá bom, não vamos estragar, né mano? Aqui tem um botão de soco, tá? Não tem como interagir no momento. Beleza, vamos quebrar aqui pra gente coletar as paradinhas. Como é que coleta? Só chegar próximo, né? Coletar, beleza. Vamos lá, coletar o próximo. Agora direto pro cofre, né mano? A gente vai colocar a drill aqui, beleza? A furadeira, né? Tá, vai levar um tempo até abrir, cara. Que da hora. Alarme tocou. Ih, moleque, agora vai começar a ação, né pessoal? Tá. A gente tem esse equipamento, já vamos equipar. Top. Um botão de mira aqui, ó. Só temos a red dot, mas tá bem de boa, né cara? Ó. Muito bom. Cara, não tá com delay, galera, essa versão, né? Ó. Rapaz, aí sim, mano. Imagina o multiplayer disso aqui, galera. Que top deve ser, mano. Tá bem padrãozão GTA mesmo, né? Vamos seguir em frente, tá? É... A arma disparou, aguarde a falha da fechadura da porta. Tá, então a gente tem que aguardar no momento. Vamos eliminando todo mundo. Agora abriu. Beleza. Volte pro cofre. Vamos começar a coletar grana aqui, pessoal. Coleta tudo, né, mano? Deixar nada pra trás. Cara, que da hora essa abertura, pessoal. Na moral. Tá muito GTA, mano. Ó o tanto de grana. Cara. A gente vai pegar tudo mesmo, mano. Mais uma maleta. É o máximo. Tá no máximo agora, né? Não tem como a gente carregar mais, infelizmente. Então vamos lá onde tá mandando. Ó, os inimigos droparam alguma coisa aqui. É munição, né? Tá. Tá, beleza. Abriu a porta. Pensei que era o inimigo, mano. Swartz. Vamos lá, vamos lá. E isso, galera. Que tá baixando os dados ainda, tá? Nem terminou de baixar os dados adicionais ainda, cara. E o jogo já tá top. Então, o tamanho que eu falei pra vocês, galera, é o tamanho sem os dados adicionais, tá? É o tamanho só do jogo normal pra você tá jogando, beleza? Aí conforme você vai jogando, vai baixando os dados adicionais, tá? Então, esse tamanho que eu falei pra vocês, a princípio, é este, né? Mas depois vai haver alguma alteração, beleza? Só pra... Ressaltar isso aí, beleza. Vamos usar a luva, né? Equipamos aqui. Tá. Aqui a gente tá carregando duas mochilas, né? A gente tem uma torreta aqui pra usar. No momento eu não vou usar agora, né? Porque não mandou ainda. Mas em breve a gente vai colocar ela, cara. Tem um botão de pulo aqui, botão de agachar. Muito boa movimentação. Caraca. Muito boa a movimentação do game, galera. Na moral. Toma. Beleza. Essa play vai ser mais o tutorial, galera. Qualquer coisa eu trago outra partida no multiplayer, né? Pra gente ver de fato como funciona. Caraca, mano. Que frenético o jogo, velho. Tá semelhante à abertura da versão anterior, né? Cara, não mudou. Rapaz. Tá, vamos pular. Bora lá. E o helicóptero? Nossa, velho. Corre, corre, Berg. Voltando inimigo aqui, mano. Vou colocar a torreta, pessoal, pra gente ver. Armei. Ó. Caraca. Eu coloquei logo, galera. Vai que acaba a partida e a gente não tem oportunidade de ver, né? Ó, ela vai ficar dando cover pra mim, mano. Tipo assim, vai vir todo mundo. Ela vai ficar dando cover. Foi na hora certa isso aí, cara. Tá mandando pegar o carro, mano. Caraca, Molotov, mano. Lança-chamas, velho. Meu Deus, cara. Vai ter que eliminar todo mundo primeiro, galera. Depois a gente sai do carro. Ó o maluco lança-chamas aqui, ó. Nossa. Tomei. Toma, toma, toma. Beleza. A minha torreta quebraram, mano. Tá. Agora dá pra sair com o carro, cara. Vamos pegar o carro e vazar, mano. Caraca, mano. O carro não vai valer mais nada, velho. Na moral. Será que tem que sair com o carro mesmo, galera? Na moral, mano. Olha o espacinho que tem aqui, cara. Vamos levar o carro, mano. Tem opção? Vamos levar, tá ligado? Eliminei um amigo meu, cara. Aliado. Ainda bem que ele reviveu, mano. Tá, ok. Nossa, muito capanga pra gente eliminar, mano. Ó, RPG. Ah, moleque. Aí sim, mano. Vamos lá. Usar essa Light Machine primeiro. Tá. Daqui a pouco a gente usa RPG, galera. Essa Light Machine demora pra carregar, né? Mas é muito boa. Olha só. Boa. Agora é hora de usar RPG, mano. Tem como acelerar a velocidade da cutscene, mano. Tá, hora. Pronto, RPG na parada. Vamos lá. Uma. Uma. Eita. Duas. Errei. Caraca, mano. Erra não, Tiago. Parabéns. Três. Acabou, mano. Vou colocar a Minigun agora. E vamos usar a Light Machine. Caraca, velho. Que jogo top. Nossa, tomei muito tiro, mano. Que jogo top, galera. Na moral. Tá muito bom o jogo, mano. Um dos melhores aí. De roleplay para Android, cara. Principalmente na abertura, mano. Que tá muito semelhante à GTA. Se não tiver, melhor, cara. Na moral. Tá ligado? Tá muito bacana. Tá. Vamos tocar aqui no elevador. Chama o elevador. Beleza. Agora o zombie tá vindo. E a hora é de vazar, né, pessoal? Vamos pular aqui. Vamos pular aqui. Agora a gente vai controlar o carro. Beleza. Tá. 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 Eu não vou mentir, não, galera. A pilotagem do carro tá tranquilo. Mas tá percebendo que deu uma queda de boniteza, tá ligado? A partir do momento que a gente pegou o carro. O jogo era uma coisa quando a gente tava jogando com o personagem. E quando a gente pegou o carro, virou outro, né, mano? Parece um jogo simplão, né? Só eu tive essa observação, galera. Comente aí se vocês também tiveram, mano. Tipo, tava perfeito o jogo quando você tava jogando com o personagem. Quando pegou o carro, tipo, sei lá, mano. Perdeu totalmente a qualidade do jogo. Sei lá. Tá, beleza. A gente foi capturado pelo jeito, né, mano? Eu não deixei a cutscene, pessoal, pra gente ver mais a questão do gameplay, tá? Ah, agora a gente vai renomear o personagem, né? E aí sim a gente vai entrar no mundo aberto. Mas vai ficar pra outro vídeo, tá bom, pessoal? Então espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like. Forte abraço. E até a próxima. Valeu? Fui!